É, meus amigos, parece que o Borrachinha está ouvindo, está escutando aí as redes sociais, a galera que está dizendo para ele lutar. Ele respondeu o Marvin Vettori e a gente vai descobrir como é que vai desenrolar esse lance todo agora, aqui no primeiro vídeo de hoje. Logo mais teremos mais, beleza? Roda! Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo, uma notícia que me aqueceu bastante e acredito que vocês vão gostar. O Borrachinha respondeu e disse que vai enfrentar aquele imbecil, lutar, ganhar, nocautear, aquela coisa toda, beleza? Então deixa o like para essa matéria e te inscreve no canal, vem fazer parte que com 500k a gente vai fazer uma zoeira que é muito louco, vocês vão participar ao vivo, beleza? Vamos lá! Primeiro ponto de todos, Marvin Vettori entregou uma luta muito boa para o Adesanya, não foi fácil, muitas e muitas vezes a gente viu o Adesanya de costas na grade, precisando se movimentar lateralmente para o Vettori, assim como um touro, não entrar e investir nele e deixar ele em maus lençóis. O Vettori se mostrou um cara muito duro, um cara com preparo físico bom, forte, bastante pesado, a estrutura física semelhante, eu diria, à do Borrachinha. O estilo de luta dá para falar também que é interessante esse embate entre os dois pelo fato da trocação, acho que é um pouco mais garimpada, um pouco mais polida, à do Borrachinha. Mas o Vettori não fica muito atrás em relação ao ritmo, à força, à explosão, à velocidade e tal. Um pouquinho, uns pontos a mais para o Borrachinha nessa parte. O que acontece? Eu ficaria curioso de saber se a luta entre os dois transcorrendo nesse choque sem parar, que o Borrachinha sempre caminha para frente. O Vettori mostrou que não tem medo de ninguém, então com certeza o Borrachinha vai dar um passo para frente e o Vettori vai dar dois. Então eles vão estar sempre no choque. O preparo físico do Vettori, para mim, parece até melhor do que o do Borrachinha. Normalmente um cara grande, um cara musculoso e tal, que nem a gente falou, que quando o cara é explosivo, vai ficar mais difícil do cara conseguir manter uma luta passando lá para o quarto e quinto round. Obviamente eles iriam fazer um main event lutando cinco rounds com certeza, não iria ser três. Então aí eu já não sei se favoreceria o Borrachinha. Mas uma coisa que o Borrachinha fez é se dar conta de que ele precisa lutar. É uma coisa que a gente estava dizendo, tipo, cara, não adianta tu ficar, ah, me dá grana, me dá grana, me dá grana. Começa a mexer no ranking, um cara começa a lutar, começa a ganhar, o ranking muda, aí tu fica cada vez mais longe do cinturão. Então não é isso que o Borrachinha iria querer que acontecesse com ele. Ele deixou passar uma, ele já viu que o Dana White não gostou. Então não foi bem assim, não aconteceu do jeito que ele queria, dá para se dizer. Ele de repente, não, beleza, Borrachinha, ah, não, a gente vai te dar mais dinheiro então, por favor, lute a próxima agora. Não, não foi isso que aconteceu. O Dana White falou, meu irmão, não gostou, termina teu contrato, vaza, vai lutar onde tu quiser. É, então se o chefão falou, calma lá, vamos conversar de novo, vamos recapitular aqui para ver como é que as coisas vão transcorrer a partir de agora. Então ele aceitando essa do vetor e o vetor também querendo ele, eles começam a fazer lá um trash talk, etc e tal, que já começou. O Dana White vai gostar, é uma luta a se fazer e eu acho que se o Borrachinha vence bem e nocauteia, pode ser que ele tenha a chance para disputar o título e se ele só vencer, mas não convencer, vão dar uma outra luta para ele. Daí sim, se na próxima ele ganhar, ele vai voltar para o cinturão. Que ele vai voltar para o cinturão, acredito, acredito muito que ele vai conseguir fazer isso. E pode ser que Adesanya e Borrachinha 2 seja uma luta muito vendável, muito mesmo. Vai ser osso duro de ruer? Vai, mas chances, possibilidades, elas sempre existem de uma vitória para qualquer um dos dois lados. Então o Borrachinha, acho que daqui a pouco a gente vai ver o casamento da luta dele com o Vetore, estou achando que vai acontecer isso. O que vocês acham que vai acontecer se rolar Vetore contra o Borrachinha? Comenta aqui embaixo. Se inscreve, deixa o like, caiu o CFX no Instagram, tamo junto, um grande abraço, até daqui a pouco, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho